Vamos acompanhar a quarta etapa da PBR Teams, que aconteceu na cidade de Nashville, nos dias 18 a 20 de agosto, dentro da sede do time Nashville Stamped. É mais uma oportunidade dos times buscarem uma vitória na tabela, como por exemplo Nashville Stamped, que ainda não venceu no campeonato. E teve vários brasileiros brilhando nessa disputa. Vamos acompanhar o que de melhor aconteceu na PBR Teams em Nashville. E o primeiro jogo deste primeiro dia de competição foi entre o Kansas City e o Wattlaws enfrentando o Texas Wattlers. E na sua tela, Brent Handoff montando o Smokestack. Olha rapaz, veio na direita esse touro. No finalzinho ele inverteu, mas já tinha cumprido os 8 segundos. Perceba no placar embaixo que o Texas já havia colocado um 3x2, agora ampliou, foi para um 4x2. São 5 competidores de cada lado. A maior somatória de pontos de montaria define o time campeão daquele jogo. 90.25 para o Brent Handoff. Dispara na frente o time do Texas Wattlers. Esse touro normalmente girava para a esquerda, olha como ele entra na direita. É um money book, porém é um touro farol amarelo. Lembra do farol de touros do Top Team Cup? É um farol amarelo esse touro aí, exige atenção. 4x2 para a equipe do Texas Wattlers, dos cascavéis do Texas. E aí o Cássio Dias Barbosa, numa missão praticamente impossível. Ele já não consegue mais ultrapassar o time do Texas. Mas ele faz a parte dele, buscando, é lógico, o título de melhor competidor da etapa, o MVP. Tulsa Time é o touro que o Cássio passeou tranquilo. Existe uma disputa individual do MVP, que é o competidor que faz mais pontos individualmente, tanto por etapa quanto do campeonato. Girou a favor da mão dele. O Cássio não é um cara que mexe muito o braço livre. Ele trabalha mais com a cintura. Desceu em cima das botas para receber a nota. 90 pontos, 75. Vitória, então, do Texas Wattlers. Um pontinho a mais na tabela. E aí quem está montando nessa foto aí é o Thiago Salgado. E a equipe dele, o Oklahoma Freedom, que enfrenta o Carolina Cowboys neste segundo jogo. E aí vai ele, o Thiaguinho Salgado. Muito tranquilo nos seus movimentos. Até esporiou. Esporiar significa vontade de ganhar. O Thiago Salgado, ele sofreu uma punição durante a Unleash the Beast. Ele deixou de ir em uma etapa e foi penalizado da categoria individual. Na PBR Teams, ele está aí montando e ajudando a equipe do Oklahoma Freedom a vencer a partida. Quando ele sente que a montaria está tranquila, ele passa a abrir a perna de fora porque ele consegue mostrar para o juiz que ele é equilibrista sobre o touro. 86.75, merecia até um pouquinho mais de nota, hein? Vamos ver agora a performance do Cooper Davis. Ele tem que bater nessa nota do Thiago. É, isso aí já é um touro farol verde. É o Money Bull, é o touro do dinheiro. É um touro de serviço. É um touro que você monta nele com tranquilidade, cumpre os 8 segundos, mantém você na média. Resta saber se foi maior ou menor que os 86.75. O Cooper não esporiou esse touro. Ele até erga a perna, mas aquela erguida que ele dá ali é mais para aliviar a pressão da montaria. O Danielzinho Feitosa lá aplaudindo o campeão mundial. Não deve estar entendendo nada que os americanos falam ali, mas do que ele entende ele está fazendo. Está parando em touro lá o Danielzinho Feitosa. 86.25 por .50. Ele vai lá questionar o juiz, ó. Não faz isso não, Cooper. Vitória do Oklahoma Freedom. E aí já vamos para o terceiro jogo. O Arizona Ridge Rides enfrentando o Austin Gumbers, que ainda não perdeu no campeonato. Começamos com o time do Arizona, Colton Freedland. Se aquele touro anterior era um touro de serviço, esse daí então é um ping pong, é o pêndulo. Quando eu falo ping pong, é um pêndulo, é o touro que pula compassado. Frente e anca, frente e anca, dá um giro, mas é um touro mais tranquilo do competidor montar. Olha como é que ele é compassado, erga a frente e manda anca, erga a frente e manda anca. É um ping pong, ó. Pregou o joelho na paleta do touro, empurrou o corpo para trás e venceu os 8 segundos. 84.50. E aí cabe agora ao Austin Gumbers ultrapassar essa pontuação. E a missão é dele, José Vitor Leme, Wild Card. Escapou a mão da corda. E o Colton Freedland comemora. É até mesmo um super campeão vai ao chão. Um cowboy de baixa estatura como José Vitor Leme, se ele afastar um pouquinho da corda, se ele abrir um pouco o corpo, é muita pressão na luva, é muita pressão na mão. E por mais que eles passem cola, ela não suporta. Olha como esse touro entra na frente do José Vitor Leme, o corpo dele vai ficar um pouco para fora. Ele vai fazer um movimento mais brusco agora, para buscar o pulo, porém a mão escapa do guidão. Ele fica sem direção e fica sem nota também. E olha os competidores vibrando quando o Vitinho cai, ó. Na categoria individual, talvez eles não vibrassem dessa forma, mas aí é uma disputa de equipes, tem que comemorar. Vitória do Arizona, quebrando a invencibilidade do Austin Gumblers. E quem ainda não venceu nesse campeonato são os donos da casa, o Nashville Stamped, que vai tentar a primeira vitória contra o Missouri Thunder. E aí vai Silvano Alves. O Silvano Alves, o tricampeão mundial. Experiência nessa montaria. O Silvano é outro vaqueiro que usa mais a cintura, né, para parar no touro, dá a cintura para cima. Mantém o braço livre na meia altura e confia no seu upper body, né, no seu jogo de corpo, no movimento do corpo. E os juízes vão pedir o review para ver se o Silvano tocou no touro ou não. E eu volto a frisar. A revisão da PBR com várias câmeras, frame a frame, com detalhe, é diferente. Eu já comentei e rodei aqui no Brasil com revisão, mas foi uma revisão mais simples. O Silvano abaixa um pouco o braço livre e ficou a dúvida no juízes se ele tocou no touro ou não. Essa semana lá em Prata, Minas Gerais, teve uma polêmica com relação ao apelo. Se tivessem uma revisão como essa, alguns problemas teriam sido solucionados. Olha a mão livre dele, ó. Será se tocou no touro ou não? Não tocou. Sinal de positivo do Alan Jordan, o juiz da revisão, vibração de Silvano Alves. E essa foi a única parada desse jogo. 88 pontos, vitória pela primeira vez no campeonato do time Nashville Stampede. E ela veio de um cara que o ano passado nem foi convocado por nenhum time. Aí o Nashville foi lá e abraçou ele. Parabéns, Silvano Alves! E já estamos no segundo dia de competição. E o primeiro jogo aconteceu entre o time do Missouri Thunder enfrentando o Oklahoma Freedom. E mais uma vez ele pinta na sua tela, Thiago Salgado. Como ele usou o joelho nessa montaria. O Salgadinho Junior mostrou a habilidade em cima do touro. Cada competidor tem uma característica, um estilo. E olha como ele dobra bastante o joelho, monta bastante fechado, parecendo bastante com o Renato Nunes, o jeito que o Renatinho montava. E essa foi a única parada. 88,75 vitória do Oklahoma Freedom. Valeu, Salgadinho! E aí vamos para o jogo de número 2. Austin Gamblers e Carolina Cowboys novamente esses times se enfrentando. Dalton Castle vai tentar reverter a derrota do round anterior. Para os dois lados, ele estava montado. O Yellow Wolf testou ele para os dois lados. E eu não sei como que o Dalton Castle ainda não brigou diretamente por um título mundial, porque ele monta muito bem. 89,25. Olha como é que o touro entra na contramão, no mesmo lugar, inverte o movimento, ele transfere o equilíbrio. O cara absorver aquela troca de direção é sinal de que ele está concentrado em cima do touro. Duas notas para o Austin Gamblers, 2x0 contra o Carolina Cowboys. E aí no placar vocês percebam que já estava 2x1 quando o Flávio Zivieri montou esse ski pie. E o Flávio Zivieri Junior, o pai dele também, o Flávio montou em cutiano na década de 90, fez a parte dele. Porém ele precisava ali de uns 93 pontos ou mais para ultrapassar o Austin Gamblers. Uma missão bastante difícil. Mas parando em touro, talvez é a missão mais importante do Cowboy. A nota é consequência. 88,25. Não ultrapassa o Austin Gamblers por 5 pontos. Vitória, portanto, dos jogadores de Austin. E agora vamos para o terceiro jogo desta segunda rodada. Texas Wettlers enfrentando o Arizona Reed Rice. Vitor Loznak, outro Cowboy de baixa estatura, bauruense, duro no touro. Tá aí o filho do seu Armando, da Luciane, com o amuleto da sorte que a irmãzinha dele deu pra ele. Vence os 8 segundos e vai abrir o placar. Ele projetou o corpo pra frente ali, igual um piloto de motovelocidade quando inclina na curva. Colocou o corpo pra dentro no momento exato. 87,25. Cabe agora ao Brad Fielder fazer uma nota maior. Perdeu a posição no final dos 8 segundos. A postura do competidor em cima determina o domínio. Portanto, se ele perder um pouco do domínio, automaticamente, ele vai perder alguns pontos. E mais uma vez a revisão é feita. E aí ele cronometrou e validou. No momento em que ele tocou, tinha cravado os 8 segundos. Agora resta saber se foi maior ou menor. Eu acredito que foi menor, porque ele perdeu um pouco do domínio. 86,50 vitória do Arizona Reed Rides. E Tim Loznak foi decisivo. E o último jogo foi entre o Kansas City e o Walt Laus enfrentando o Nashville Stamped, os donos da casa. Cássio Dias, olha ele aí. Hunter Down é o nome do touro, a favor da mão. Mais uma parada. Acertou o tempo dos touros. Ele vai para a tua comemoração, dançando um country music. É a la Lenny Frost no filme 8 segundos. Se ele pegar esses touros girando dessa forma para a mão dele, é difícil ele abrir a guarda. Já frisei aqui, ele não movimenta muito o braço livre e trabalha mais com a cintura. Mais grudado no touro. Quase você não vê ele abrindo a perna para espurear. É muito cauteloso e seguro dos movimentos. 90 pontos. Mais um 90 para o Cássio Dias. E essa foi a única parada desta partida. Portanto, vitória do Kansas City e o Walt Laus. O Cássio foi decisivo. Parabéns, Cássio. Já estamos no terceiro dia de competição. E abrindo a nossa disputa, Missouri Thunder enfrentando o Austin Gamblers, líder do campeonato. Vamos com o Dalton Castle e Slipknot. O touro não ofereceu tanta resistência para ele na contramão. Mas serve para você que está aprendendo a montar ter uma aula. Quando o touro faz o movimento na contramão, o braço livre tem que vir um pouco mais baixo e para dentro. Olha da cintura para cima como ele está reto. Ele traz o braço até na linha da orelha, para baixo, rumo à perna direita e volta de novo no fio do lombo do touro. Para a vibração do campeão mundial de 97, o Michael Gaffney, técnico da equipe. 87 pontos para o Austin Gamblers. Abriu o placar. 87 pontos para o Austin Gamblers. E olha quem aparece para você, Paulo Eduardo Rosseto para o time do Missouri Thunder. Quando muitos achavam que ele tinha encerrado a carreira, ele voltou para a competição, passou por todos os grandes campeonatos aqui no Brasil. Ele é filho do Ângelo Rosseto, é sobrinho do Ricardo Rosseto, sangue de campeão correndo na veia. É um cowboy ambidestro, monta com a direita ou com a esquerda e está aí, parando em touro no campeonato da PBR Teams. E é retireiro dos bons, viu? Como é que ele prega o antebraço na coxa, conduz o corpo. Faltou um pouquinho de touro ali. No final também ele pendeu um pouquinho para fora. Não vai ser uma nota maior que a do Dalton Castle. 85 pontos. Vitória então do Austin Gamblers. Mas parabéns, TT. É o apelido dele. Valeu, TT Rosseto. E agora vamos para o jogo número 2. Carolina Cowboys enfrentando o poderoso Kansas City, o Walt Laos. Cooper Davis, o campeão mundial. Percebo que já tem uma nota ali para o Kansas City. Não temos todas as montarias. E aí vai o Cooper Davis. O cowboy que discute com o juiz. Não é exemplo não, porque não pode conversar com o juiz lá. Mas ele tem moral, né? Mais uma vez o review será acionado. Eles são bem criteriosos com o tempo e com o apelo. Espora na corda, eu já vi que eles são bastante maleáveis. Agora apelo e tempo, eles são criteriosos. Mais um atleta que traz o braço livre na altura da coxa. Mas foi validado. 87.75 passou à frente o Carolina Cowboys. Cabe agora ao último competidor do Kansas City parar. Se cair, vai tudo embora. Se parar, ganha mais uma partida. E o competidor determinado a fazer essa função é ele, Cássio Dias Barbosa. Mais um a favor da mão dele. E nessa, ele precisou soltar o braço livre. Imagina o que deve estar passando na cabeça do Cássio. Campeão da equipe Rosetta, campeão da PBR Brasil. Não teve um bom começo nos Estados Unidos, mas está aí mostrando o seu valor. 89.75 vitória do Kansas City, Walt Laos. Mais uma vez foi decisivo, Cássio Dias. Caminhando para ser novamente o artilheiro da etapa. E o terceiro jogo foi entre o Oklahoma Freedom enfrentando os cascavéis do Texas. Thiago Salgado, mais uma vez, passeando na sua tela e não caindo de touro. Invicto nessa competição. Ele ajoelha, agradece a Deus e vai para a sua comemoração no estilo Renato Nunes. É, e o Oklahoma Freedom acho que foi feliz por contratar brasileiros nessa competição. Ano passado não tinha nenhum brasileiro. E era a facilidade dele no ritmo do touro, no compasso do touro. Esse é o segredo do sucesso quando você pega um touro girando a favor da mão com rapidez. 88.75 E observem o placar, já estava 2x1 para o Oklahoma. Caberia ao Brandt Randall fazer uma nota superior a 88 pontos para liderar. Hum, chegou a escapar ali a perna. Olha onde pisou, meus amigos. É por isso que eu falo, não dá para você brincar de montar em touro não. Você tem que estar 100% da sua forma física e também com um controle mental muito grande. É um esporte muito perigoso. E aí, será se valeu mais de 88 ou não? 89.75 Vitória do Texas Rattlers por 2 pontos. Olha como a avaliação é importante, né? O juiz tem que ser bem criterioso. Lógico, cada um com a sua convicção. Mas seguindo os critérios de avaliação. Particularmente, eu gostei mais da montaria do Thiago Salgado. É que essa aí veio na contramão. Ele se expôs abrindo a perna para esporiar na contramão. No finalzinho, escapa a perna. Olha onde pisa, meus amigos. Perto ali do órgão escritor, para não falar outra coisa. Tá aí, um pontinho a mais para os cascavéis do Texas na tabela. Vamos agora ao último jogo, a última partida antes da montaria extra. Arizona Red Rides enfrentando Nashville Stamped. Quando os times empatam na quantidade de vitórias, eles vão para a montaria extra. E aí vai o Kaden Lowe, montando o Boomerang. Eu confesso que tive que pesquisar o nome desse menino aí, nunca vi. E aí eu percebi que ele tem 18 anos de idade e começou a montar na PBR justamente no PBR Teams. A exemplo de alguns brasileiros como o John Krimber, que esperou fazer 18 para começar a montar na PBR. Essa foi a situação também do Kaden Lowe. E o Josh McBride vai lá falar com ele no ouvido. O eleito cowboy favorito da PBR, o Josh McBride, com controvérsia. E tá aí, o novato fazendo uma bela montaria de contramão. E como ele é novato, olha como ele tá mexendo bastante o corpo. Ao longo da carreira, ele vai diminuindo um pouco esse ritmo. 90 pontos, vitória do Nashville Stamped. E agora na montaria extra, no round extra, seis equipes empataram com duas vitórias. Portanto, foram para a montaria decisiva. Quem fizesse a maior, levava o título da etapa. Para o Kansas City, o Outlaws, foi escalado Cássio Dias Barbosa, montando o Max Mori. Uma montaria na raça. Desceu surrado, sentiu a perna. Mais missão cumprida, mais um touro. Quatro touros montados, quatro touros vencidos. E mais uma vez, os juízes observam ali, se ele apelou no touro ou não. E deu sinal de positivo. 91,25. Ele garante a vitória do Kansas City, o Outlaws, na competição. 100 mil dólares de bônus para a equipe. E ele fatura 10 mil como o artilheiro da partida. E os competidores também recebem uma bonificação. 91,25, por causa do Mike Smotin. Recebendo um abraço de todos os companheiros, o Jules Street, recém-chegado, também está ali. Esse time tem como auxiliar técnico o Guilherme Marti, que foi o responsável por indicar toda essa garotada aí. Olha o Leonardo Castro também abraçando ele. Parabéns, Cássio Dias fez a diferença. Justificou a sua contratação. O JW Hart, o técnico, vai lá, cumprimenta ele. Que maravilha. Parabéns ao Kansas City, o Outlaws, segunda vitória no campeonato. E o ranking depois dessa quarta etapa ficou assim. Austin Gambers continua liderando com nove vitórias. O Oklahoma Freedom é o segundo com sete. Kansas City, o Outlaws agora é terceiro com seis vitórias. Texas Wettlers empatado com Carolina Cowboy, cinco vitórias. Arizona Ridge Rides, Missouri Thunder e Nashville Stamped com duas vitórias no campeonato. Não percam, vem aí a quinta etapa em Austin, Texas. Eu sou Thiago Arantes e te espero no próximo vídeo.